O Bitcoin utiliza uma tecnologia conhecida como blockchain para garantir a segurança do seu sistema. Inicialmente, gente, pode parecer algo complexo, mas nesse vídeo você vai compreender que é bem simples de entender como que funciona. Para que o uso de uma moeda virtual fosse possível, o pseudônimo Satoshi Nakamoto criou a blockchain. É um sistema simples, transparente e descentralizado. O que provavelmente Satoshi não sabia é que essa tecnologia se tornaria tão eficiente que serviria para a criação de outras criptomoedas e que várias empresas iriam utilizar o seu sistema. Para você entender bem, a blockchain é uma cadeia de blocos que funciona como um banco de dados. Nela, ficam registrados todos os dados e informações de determinado processo. Por exemplo, gente, no caso do Bitcoin, todas as transações feitas ficam gravadas na blockchain. Por ser um sistema descentralizado, ou seja, que não necessita de intermediários para funcionar, a blockchain utiliza um sistema peer-to-peer formado por uma rede de computadores interligados, onde todos têm acesso a uma cópia dos dados inseridos na blockchain. Nesse sistema, gente, é possível ver e verificar todas as transações feitas na rede. Porém, os detalhes sobre as pessoas envolvidas em cada negociação não tem como saber, por ser totalmente criptografado, garantindo a segurança dos usuários. Essa cadeia de blocos, que é a blockchain, é formada por vários blocos ligados uns aos outros através de elos. Em cada bloco, no caso do Bitcoin, contém duas informações. Um código, que representa o resumo das transações verificadas por ele, e outro código, que consta todas as transações feitas anteriormente, desde que o sistema da blockchain começou a funcionar. Uma vez inserida na blockchain, todas essas informações são distribuídas em diversos computadores pelo mundo, o que torna a verificação mais fácil entre seus usuários e o sistema altamente seguro. Logo, gente, por mais que um hacker tente invadir o computador, todos os outros da rede vão ter as informações contidas na blockchain. Fato que impossibilitaria que o sistema fosse afetado. Vou citar um exemplo, gente. O processo tem início quando uma pessoa resolve enviar Bitcoin uma para outra. Para ter certeza de que essa pessoa realmente tem a moeda para enviar, é necessário passar por um processo de verificação. Esse processo de verificação é chamado de mineração. Tem um vídeo aqui no nosso canal explicando o que é a mineração. Mais resumindo, são computadores super potentes que verificam se a pessoa que deseja enviar Bitcoin para outra realmente tem o valor em sua carteira de criptomoedas. A partir do momento que o minerador verificou as transações, isso gera um hash, um tipo de um código que comprova esses dados. Junto com ele, nesse bloco, tem mais um outro hash que contém todas as transações feitas anteriormente desde o início da blockchain. Dessa maneira, qualquer tentativa de alteração dos blocos é facilmente detectada e banida. Após as informações serem verificadas pelos mineradores e colocadas no bloco, esses hashes contendo as informações dos blocos ficam gravadas na blockchain para sempre. Essas informações gravadas na blockchain são enviadas para milhares de computadores que participam desta rede, possibilitando que cada um possa verificar e acompanhar tudo o que acontece lá.